Tá gravando Ok, bom tempo Tira nossa foto Né meninas? Estamos de volta Quase chegando no trabalho Não é um leque só É um leque, tu não tem muita graça não Esse aí a gente vê de todo dia Tem futuro mesmo Aqui é o leque Filho do santo, macueiro, vagabundo É verdade Falando Porra Sator Tamo aí Só curtindo o solzinho O musicão Ele aqui deve tá foda Pá E ia tocar fita ainda Rapaz, elas são tão pobre Que toca fita Original ainda Se tu toca fita vai acabar Agora vamos chegar no trabalho Trabalho? Chegar na casa do Chefe do Alex É, chefe mesmo Patrão do Alex Vai chegar ali, puxando o saco Aqui tem umas casinhas legais Aqui tem umas casinhas legais Aqui é a coab Nossa senhora Nossa senhora Olha aí O cara tá dormindo ainda Esse viado Porra Olha aí Mostra esse carro Aqui é a casa do patrão Do Alex Pó A minha criança também Aí De caminete Dois É Ele que é mineirinho É É É É Vamos a piar agora Chegou o jornal A gente não pegou ainda Pó que melhor eu ver Tá vendo? Tá aqui Dó de caravana Rodinha Rodinha A placa do cruzeiro Pô, daí vai queimar o fio com a placa do cruzeiro lá no Brasil Cruzeiro Patrão Patrão E cruzeiro Sofredor Pô Viro Viro Vou ligar pro fraco Tamanho né rapaz Esse é o Bernardo Mais conhecido como Pobrema Né Vai ligar pro patrão agora Patrão Vim Ó Ali tem uma BMzinha Não vou fumar muito Nos condomínio Ó O solzinho tá rachando Daqui a pouco vão pegar uma Dalida Bicos né Foque carro aí ó Vigreirinha Outra BM Foque jornal O que que tem no final Que que tem no final Tô aqui ó É sentimental Tô Tá de certo Falou aí Isso aí rapaz Depois nós saímos com Mais um Foque Vídeo né baita Falou Falou Um abraço aí galera Beijo